Só um momentinho, arrumar a sala do prof aqui, né? E aí vocês, agora fala de vocês, o que vocês andaram fazendo? E aí? O que andaram fazendo? Eu tô bem, e você? Tranquilo? E aí, o que vocês andaram fazendo? Estudaram? É, né? É, acho que todo mundo tá dormindo um pouco mais, né? Todo mundo tá dormindo um pouco mais do que o normal. Gente, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, né? Oi, fala. Com certeza. Com certeza. Beleza. Inclusive, nessa fase aí, que eu chamo de fase quarentenástica, né? Ou coronástica, né? Eu acho que, ó, eu gravei um número recorde de vídeos aí no meu canal, também vários lives também, né? Eu nem sabia fazer live, tanto no YouTube como no Insta, né? Acabei fazendo. Eu vou fazer mais. E também eu comecei a produzir meu curso, né? Que já faz tempo que eu queria montar um curso pra vender na internet. Então, assim, né? Resumindo. A gente tem que usar a criatividade pra viver esses momentos aí, esse momento adverso, né? A única coisa que a gente não pode ficar fazendo é ficar parado e entrar em pânico, né? Ou cair no tédio. Eu só fico parado, sem fazer nada, eu fico no tédio. Mas não? Mas tá treino no caráter. Ah, tô treino. Ah, então. E fora que eu tô fazendo os treinos todos os dias. Não pode perder o ritmo. Ontem eu fiquei fazendo um treino. Sim. Ah, já vou explicar pra vocês, tá? Gente, deixa eu fazer só a oração do dia. Que é a oração do primeiro dia de aula. E aí eu já... Eu vou tirando todas as dúvidas, tá? Fazer a minha leitura aqui. Oração para o primeiro dia de aulas online. Bom Deus do Deus, nós te rendemos graças por teu amor e misericórdia em toda a nossa vida. De modo especial, louvamos pelo teu cuidado com nós nesse dia de pandemia. Continue nos dando sabedoria aos cientistas que estão pesquisando para encontrar remédios e uma vacina para essa enfermidade. Fica ao lado dos médicos e profissionais da saúde para que continuem cuidando dos infectados. E eles próprios possam continuar saudáveis. Renova diariamente a nossa esperança e tranquiliza nosso coração. Nos ensina a colocarmos na nossa vida e tudo o que somos e temos em todas as bondosas mãos. De forma muito especial, abençoe o trabalho de todos aqui no Colégio Luterano. Estamos numa nova fase. Muitas novidades. Muitas experiências novas e desafiadoras. Dê sabedoria aos professores, aos alunos, pais e responsáveis. Que possamos aprender e construir juntos uma nova forma de ensinar e aprender. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gente. Oi. É, o pessoal, o pessoal. É, eu não sei. Aí depende também, depende do horário, né? Assim, ontem, na minha primeira aula do segundo A, eles não estavam entendendo nada. Então, praticamente, eu fiz tudo pelo chat. Tudo, 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 tudo. Gente, vocês... Então, aí, quem me perguntou sobre o conteúdo, nós estamos ainda no primeiro bimestre. Eu vou tentar ainda... Eu vou terminar sistemas lineares, né? Hoje eu vou tirar dúvidas, né? Sobre até a última matéria que eu dei. A única coisa que eu acrescentei de matéria nova, né? A única coisa nova que eu acrescentei foi o teorema de Jacobi. Que é para você fabricar zeros no determinante, né? E depois disso, estaria faltando sistemas lineares. Aí eu acabo o bimestre. Quando começou essa pandemia toda, faltava mais ou menos um mês, né? Para terminar o bimestre. Gente, é o seguinte. É sobre o teorema de Laplace e Sarros, né? Assim, principalmente Laplace e Jacobi, que é uma coisa nova, né? Eu vou escrever aqui. Esse último, em particular, eu não tinha explicado ainda, mas tem que ver. Ao todo, temos três vídeos falando sobre determinante, né? Não sei se vocês se lembram, tem no site do Colégio. Dois vídeos, meus, vocês conseguiram acessar ele? Sim ou não? Vocês conseguiram acessar as duas vídeo-aulas no site do Luterano? Conseguimos. Tá. Então, nessas duas vídeo-aulas... Então, são duas. Tá. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo o site do Colégio? Gente, me dá um feedback agora, que eu estou fazendo um teste. Eu mudei aqui, coloquei uma outra janela. Eu coloquei aqui o modo de orador. Vê se melhora alguma coisa aí. Dá uma olhadinha, vê se consegue perceber uma melhora. Alguma mudança? Não. Não. Então, gente... A... É... Precisa ver o que está acontecendo, viu? Ó, gente... Vocês têm que entrar... Oi? Repete pra mim? Diga. Será que a gravação na tela, ela atrapalha? Será que o meu celular ligado e com o WhatsApp aqui... Eu vou falar o seguinte, eu vou sair daqui. Eu vou desligar o celular. Vamos ver se melhora. Tá vendo? Não pode ir dar aula com o celular ligado, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Gente, pra quem não acessou ainda, em materiais complementares, nós temos aqui a relação dos vídeos, tá? Então, você entra aqui no segundo médio B, que são vocês. E aí, vocês vão ver aqui, ó. Tem um canal do YouTube do Colégio Luterano, que é o que vocês vão entrar. Só que... Eu vou explicar já. Já vou explicar agora. Então, tem duas vídeo-aulas aqui. Essa aqui, pessoal, é pra fazer aquela revisão do conteúdo até onde eu parei. Tá? Do Laplace, onde ele fala dos cofatores. E aqui, nós temos o teorema de Jacobi. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, vocês têm algum exercício pra tirar dúvida? Onde eu já possa fazer agora? Pessoal, vocês têm algum exercício aí? Pode falar pra mim. Ó, vocês estão olhando a minha tela, né? A última lição antes, né? De reiniciar as aulas. A última lição antes das férias era do dia 6 do 4. E aí, nós tínhamos aqui a relação de exercícios, tá? Por engano, colocaram essa lista de exercícios. Isso aqui é do primeiro ano do médio, mas o bonito aqui colocou do segundo. Aí, o Gabriel até me questionou, né? Falou assim, professor, tem uma lista de exercícios aqui que eu não estou conseguindo fazer, mas é do primeiro ano isso aqui. Foi colocado por engano. Os exercícios pra serem feitos eram do LIPE e do caderno de atividade, certo? Alguém gostaria que eu tirasse alguma dúvida em algum exercício? Alguém tem aí algum exercício? Opa! Já apareceu aqui, né? Exercício 5 da página 32. Então, vamos lá. Vamos ao exercício 5 da página 32. É do LIPE? A gente consegue acessar as opções. Você está conseguindo ver? Não, isso aqui é a minha lousa. Essa é a minha lousa. Eu uso ela pra explicar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Exercício 5 da página 32 do LIPE. É o LIPE 1. Não, o LIPE 5, tá? O LIPE 1 é do primeiro ano. Você já está no segundo. Vamos lá. Exercício 5, ele está falando de uma matriz. Então, vamos colocar aqui na nossa tela a matriz. Deixa eu abrir aqui as minhas fórmulas. Colocar aqui uma matriz. Ele fala de... Ah, é de determinante, né? Então, aqui nós temos uma matriz M dada por x75. Eu vou colocar aqui. Eu já vou calcular o determinante, porque aqui o exercício vai pedir isso, tá? Mas... Bom, vamos colocar a matriz. Então, a matriz M que ele fala pra nós aqui... Estamos lá. A matriz M é a matriz dos números x75, 2, x e 2. Aqui é 1, aqui é menos 3 e aqui é 1. Muito bem. O que eu pergunto nesse exercício? Então, item A. Para x igual a 6, a matriz é inversível? Em caso afirmativo, qual é o determinante da matriz M menos 1? Lembrando que M menos 1, né? M elevado a menos 1, ele era a matriz inversa de M. Tá certo? Então, ele faz isso para x... Na verdade, a pergunta é redundante, né? Qual é o determinante da matriz M menos 1 para x igual a 6? Bom, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é calcular o determinante. Então, você primeiro calcula o determinante. E aí, se o determinante for diferente de zero, então a matriz é inversível. Certo? Certo? Ao contrário, se o determinante dar zero, então a matriz não admite a sua inversa. Essa era uma das últimas teorias que eu tinha passado para vocês. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar o que nós sabemos sobre determinante. Vocês já estão vendo que eu vou usar uma regrinha aqui, né? Qual é o nome dessa regra, gente? Qual é o nome da regrinha que eu vou utilizar? Você se lembra? Pode falar, gente. Oi, senhor. Oi. Nossa senhora. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Olha, é o Iago que está aí. Não, gente, eu parei de falar. Sarros. Então, vamos calcular. Eu tinha parado de falar agora. Vamos calcular o Sarros. Então, como é que eu faço por Sarros? Repete as duas primeiras fileiras. A primeira fileira e a segunda fileira. Como é que a gente calculava o determinante aqui? É só você multiplicar as diagonais. Lembrando que na ida você mantém o sinal. E na volta você troca o sinal. Então, vamos fazer a ida? Então, como é que fica na ida? X vezes X vezes 1 é X quadrado. 7 vezes 2 vezes menos 1 é menos 14. Vamos manter o sinal. E aqui, 5 vezes 2 vezes menos 3 vai dar menos 30. Então, reparem que na ida mantemos o sinal. Ok? Não. Nossa, aí não expulsei ninguém. Gente, só uma coisa. A matriz inversa tem a ver com a matriz identidade, que é aquela em que a diagonal principal é 1 e o restante é 0. Só que nesse exercício 5, não precisa calcular, achar a matriz inversa. O exercício não quer saber quem é a matriz inversa. Ele quer saber se existe a matriz inversa. É isso que ele está querendo saber. E para você, para você achar essa matriz inversa, ou melhor, para você saber se existe a inversa, basta calcular o determinante. Lógico, né? O que será, hein? Será que é problema de conexão da internet? Não, nem sei. É, não é? Pois é. Mas aí, como é que eu arranjo isso? Tem que pedir para vivo? Ah, eu vou procurar, então. Deixar isso aqui na máquina. Tá? Alô. Alô, gente, eu estou... É engraçado que eu consigo ouvir direitinho vocês. Gente, vamos continuar com o cálculo aqui. Júlia, como é que eu vou saber como eu uso Sarros? É assim. Sarros, você só consegue usar no único caso, que é o determinante de terceira ordem. Quando você chega no determinante de ordem 4, obrigatoriamente, ou você usa aquelas propriedades, ou você usa Laplace, Jacob e qualquer outra regra. A regra de Sarros, eu até brinquei, né? Ela é um sarro, porque só dá para você usar no determinante de terceira ordem. Tá bom? Então, vamos usar Sarros aqui. Como é que eu faço aqui? Ida. Então, lembrando, na Ida, você multiplica e mantém o sinal, certo? Mantém o sinal. E na volta, você multiplica e troca o sinal. Lembram disso? Estão lembrados disso? Então, eu já fiz a Ida. X quadrado. Aqui fica menos 14. E aqui fica menos 30. Agora, vamos fazer a volta. Quando você faz a volta, você multiplica normal. Só que você não esquece de trocar o sinal. Então, 7 vezes 2 é 14. Então, fica menos 14. Aqui fica menos 3x, mais 3x. Aqui ficaria menos 5x, fica mais 5x. Então, você vai calcular esse determinante. Vamos arrumar essa expressão do determinante, né? E aí, a gente depois... Aí, depois a gente... Oi? Só uma coisa, tipo, é invertida, a gente vai fazer igual a inversa. É mesmo? Não. A matriz inversa... O que você quer dizer de invertida? Do que é igual a que está na matriz? É invertida. É. A palavra invertível é a mesma coisa. A matriz inversa 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 inversa. Inversa 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 inversa. Quando ele pergunta se a matriz é invertível, ele está perguntando se existe a matriz inversa inversa. Ok? Então, é só você calcular o determinante e depois verificar se esse determinante é diferente de zero. Ok? É... Mantém. Eu estava desconfiado. Estou em dúvida. Quase coloquei o acento. Gente, então aqui, ó... Ó, pessoal, reparem. Essa expressão que eu acabei de achar, em função de x, é o determinante dessa matriz. Então, está aqui. Certo? Ele pediu para você substituir isso aqui. Ele pediu para você substituir o x por 6. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x por 6. Então, escreva aqui embaixo. Para x igual a 6, qual vai ser o valor do determinante? Então, o determinante de m, o determinante de m, ele vai ser o quê? Ele vai ser essa expressão para x igual a 6. Vai ficar 6 ao quadrado, mais 5 vezes 6, menos 58. Certo? Isso aqui vai dar 36, mais 30, aí, menos 30, menos 58. Então, tudo isso aqui vai dar 12. Gente, o determinante deu 12. Ele deu diferente de zero. Beleza? Então, como deu diferente de zero, qual vai ser a sua conclusão? Portanto, existe a matriz inversa. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Pessoal, vocês não estão ouvindo mais? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal? Gente, eu sem querer coloquei aqui menos 1. Na verdade, aqui era 1, tá? E aqui fica mais 14. Aqui fica x² mais x menos 30. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. 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 Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.